Nós estamos no setor dos Bandeirantes, as margens da JO040, na saída para a Goiânia. Aqui, o bairro é antigo, tem cerca de 40 anos. Nenhuma rua é asfaltada. Os moradores daqui estão fazendo uma pergunta. Por que o poder público abandonou as pessoas que moram aqui e pagam entre R$ 300 e R$ 1.000 de IPTU? Isso porque, nessa época do ano, a poeira toma conta das ruas e época de chuva é um lamaçal que tira o sossego de todo mundo aqui. O bairro que tem do outro lado, que é o Brisa, está asfaltado. Os bairros próximos também todos receberam asfalto. Mas o setor dos Bandeirantes, segundo os moradores que estão reunidos aqui, foi esquecido pelas autoridades. Para chegar aqui no bairro, vamos até mostrar a imagem de como é que nós entramos aqui no setor. A gente, saindo aqui da Avenida Esmeraldas, bem na divisa do Brisas da Mata, aqui com o setor dos Bandeirantes, a gente vai pegar agora a Avenida dos Bandeirantes, que é uma das principais avenidas. Olha aí, os carros passam, a poeira levanta. A Ercelene que chamou a gente, ela está até com a plaquinha aqui, 20 anos sem assalto. 20 anos por quê? O bairro tem quase 40, mas ela mora aqui há 21 anos. 21 anos, eu sou servidora pública, eu pago meus impostos, eu tenho minhas obrigações perante o Estado. Quando você veio para cá, era quase só mato. Mato, é puro mato. Aqui na minha quadra tinha duas casas somente. Hoje a gente está bem habitado, graças a Deus. Porém, a gente fica até a mercê de insegurança, porque a polícia não passa, porque não tem asfalto. A polícia não vai com viatura onde não tem asfalto. André, olha o carro descendo ali, para a gente ver a poeira, como é que os moradores... é assim o tempo todo? É assim o tempo todo, começa junho, julho, agosto, setembro, a gente não aguenta a poeira. Aí depois vem a chuva, essa rua vira um rio, a próxima rua virando à direita vira um rio novamente, aqui atrás da gente também um rio. E o bairro já está praticamente todo habitado? Praticamente todo, praticamente todo habitado. Por que o asfalto não chegou aqui no setor dos Bandeirantes? É isso que eu também quero saber, por que esse asfalto não chega aqui para a gente. Tem poucos lotes, baldios? Tem realmente. Mas isso aí a gente não tem culpa, a gente precisa, a gente paga impostos, a gente tem direito de receber os benefícios. Como é que é conviver nesse bairro sem asfalto? Ah, é terrível. A gente não tem prazer de limpar uma casa, não tem prazer de lavar um carro. No outro dia já está cheio de poeira, entendeu? Promessa, é todo ano. A promessa aqui era que depois que passasse água, teríamos asfaltos. A água chegou? A água chegou, todo ano tem asfalto, mas nunca chega. Todo ano tem promessa de asfalto, mas nunca chega. Esqueceram vocês aqui? Esqueceram a gente aqui, aí alegam que tem muito lote baldio, mas eu acredito que o dono dos lotes baldios também pagam impostos, entendeu? Agora a gente não pode levar a culpa por isso, a gente paga imposto, a gente quer ter qualidade de vida. Esse rapaz aqui, ele tem investimentos, tem vários imóveis, ele mora aqui na região, tem vários imóveis também. E ele estava me dizendo, só pra gente ter uma ideia, o tanto que o setor dos Bandeirantes é um bairro antigo, né? E há tanto tempo esquecido pelas autoridades. O primeiro imóvel que você escriturou aqui é de quando? 78. Desde 1978, até hoje o asfalto não chegou aqui. Até hoje o asfalto não chegou aqui, e a gente, não é só porque a gente tem investimentos na região, a gente quer o asfalto não por questão de embelezamento, mas por questão de saúde. Quem tem filho sabe, quem tem filho numa poeira dessa daqui pode olhar as crianças, tudo com nariz escorrendo, gripada, a gente não aguenta, o meu filho mesmo tem 7 anos, eu não aguento mais comprar xarope pra ele por questão de tosse. E você tem alguns imóveis de aluguel, como é que é na hora de alugar, quando a pessoa vem olhar o setor, como é que fica? Na hora de alugar é assim, tem asfalto? Não, tá a 50 metros do asfalto. Não, então eu não quero. Mas eles têm razão, porque eu mesmo, particularmente, eu vou lá e lavo duas vezes por semana, porque eles não dão conta de manter limpo. E como a outra moradora citou, a questão também da segurança, porque a gente tem que reduzir a velocidade. Meus inquilinos ali, vários já foram assaltados na porta, e a gente chama a polícia e fica até difícil, porque nascer que eles ainda vêm com a viatura. Mas chover, o que seja, não passa nem sapo amarrado. E o tempo de chuva fica um lamaçal aqui. Só lama e buraco. Inclusive, tem essa moça aqui, ela estava me mostrando uma foto. Chega aqui, por gentileza. Ela estava, inclusive, vamos colocar a foto no ar. É uma foto que foi feita no dia de chuva. Essa foto é exatamente essa rua aqui, né? É, essa rua aqui. Essa rua aqui todinha, vem lá de cima, enxorrada. Toda a água da parte lá, da parte do Cerro das Brisas, vem pra cá. Vem pra cá. Quando a gente está indo trabalhar, eu mesma já fiz isso. Eu tenho que pegar uma chinela, colocar a sacola em volta do meu pé, amarrar, e encarar a enxorrada pra ir trabalhar. Porque tem um problema, que o ônibus não entra aqui. Não. A gente tem que caminhar daqui umas três quadras pra poder chegar lá no ponto. Vocês têm que caminhar até a Avenida Assaltada. Tem que caminhar até as avenidas... E fica lá na divisa com o Cerro das Brisas. Sim. Tem que andar. E tem que encarar a enxorrada, com as calças arriadas pra cima. Aqui, como a Avenida dos Bandeirantes, que é a avenida principal aqui do setor, a gente vê a poeira, né? Mas passaram máquina, tá até transitável aqui. Mas quando a gente olha para as ruas paralelas, a gente vê situação até complicada. Essa senhora, a dona Verbena, ela mora aqui nessa rua. Como é que é o nome dessa rua aqui? É, rua Manoel Preto. Essa rua aqui, olha aqui, ficam as erosões, porque a água da chuva vem lá da parte alta do setor Brisas e desce pra cá e vai fazendo buraco aqui. Isso. A senhora mora naquela casa. Como é que fica essa rua em época de chuva? Olha, muita água. Aqui, até eu congrego ali na igreja, ali embaixo também, que é muito buraco. Daqui não dá de ver, mas lá pra baixo, em frente da minha igreja, é muito buraco e a gente fica tentando tampar com entulho. Igual aqui, o pessoal jogou entulho aqui, né? Isso. Jogou entulho. Mas às vezes ficam erosões por aqui. Não, aqui a água, a gente não entra em casa, não. Eu tava conversando com a Verbena e vi essa moça descendo ali. Você descendo lá da avenida. Tô, eu moro nessa avenida aqui. Olha aqui, pra você ir pro Ponte de Oito, você tem que ir assim. Chega lá, você tem que dar um ajeitadinho. E tá feia a coisa aqui, ó, Lóris. Eu não sei porquê que, ó, ali tem asfalto, aqui tem asfalto, ali tem asfalto. Aqui também. Só nesse miolinho aqui. Por que que o setor dos Bandeirantes não tem asfalto? É uma pergunta que eu queria saber. Por que vocês estão cercados por bairros que tem asfalto? Tudo. Ali tem a UBS, ali também. A rua da UBS, que é a mesma aqui da minha casa, não tem asfalto. Eu não entendo porquê que não... Você liga lá e fala assim, ah, porque tá licitação. Tá licitação, mas nunca sai. Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há oito anos. Oito anos escutando promessa. Só promessa. Como é que é conviver no bairro com tanta poeira nessa época e tanta lama em época de chuva? É difícil, né? Porque é muita lama, muita poeira, né? E eu tenho um rapaz que é cadeirante, que eu moro aqui nessa casa aqui, ó. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui e eles nunca asfalto, né? Chegou a água, cadê o asfalto? Às vezes dá um redemoinho aqui que cobre tudo. Meu Deus, eu quase choro, sabe? Porque aqui minha casa não é forrada. Meu filho só arrasta no chão, ele é cadeirante. Inclusive, ele tá lá no chão, lá todo sujo. E não adianta limpar? E não adianta limpar. Eu passo o dia todo passando pano na casa, por causa dele, que é pôr a mãozinha no chão. E aí, o sonho de vocês é ver essas ruas asfaltadas? Isso. E não passo asfalto. Na hora dos votos, eles querem votos, né? Quanto é que a senhora paga de IPTU aqui? Eu pago mais de 200 reais. E o asfalto nada? O asfalto nada. A senhora tava me contando que só limpa a casa à noite. Me explica essa história direito aí. Ah, por causa da poeira. Agora, ontem mesmo veio um vendaval tão grande que cobriu tudo isso aqui, ó. Uma hora dessas, mais ou menos, aqui. Agora, por que que limpa de noite? Porque se limpar agora, quando é de noite, tem que limpar de novo. Então, limpa a casa pra dormir? Pra dormir. Não limpa, porque aí fecha tudo, né? Que aí eu fecho a porta, fecho tudo, aí eu tenho que limpar pra dormir. Se limpar durante o dia, de noite, tá sujo? Não, não dá pra usar. Tá tudo cheio de poeira. Quando vocês vão pra escola, como é que faz pra chegar na escola? Já chega com o pé sujo? É, tem vezes que a gente chega assim, ó. Tem que passar uma água assim, pedir batia pra gente passar uma água assim no pé, né? Chega na escola, vai ter que lavar o pé lá na escola. É, mas tem vezes que a professora não quer que a gente lava. Mas chega lá com o pé sujo? Chega. Agora, aqui tem até um abaixo-assinado. O que é isso aqui, Erceline? Exatamente, eu tô providenciando, ó, Laura, isso aqui já tem alguns dias, né? Aqui, ó, o abaixo-assinado, em prol da pavimentação asfáltica do setor dos Bandeirantes, a parecida de Goiânia. Aí tem aqui, ó, vários nomes. Eu não sou morador daqui, mas também vou assinar, porque quanto mais... Porque não dá pra gente ver a desculpa, a desculpa da prefeitura de que sempre não tem água, por isso que não asfalta, não cola mais, né? Então. E o Clodoaldo, ele que vende pão caseiro aqui nas ruas do bairro, tem até uma corneta aqui, pode fazer barulho, mas você não consegue chegar em algumas ruas. Eu não consigo, porque tem muito buraco, muita poeira, tem lugar que não dá pra vender. O acesso é muito difícil, aqui já passou da hora de ter um asfalto. Eu vi que você tentou ir até ali, mas voltou. Não, eu não vou, porque lá na frente, lá, não tem como prosseguir, porque não tem asfalto, tem muito buraco, é perigoso danificar o veículo. Às vezes é até difícil passar com o carrinho aqui, Cátia? É, é difícil. Que os buracos aqui atrapalham o carrinho andar, tem muito tempo, viu? E quando tá chovendo, piora. É, quando tá chovendo, é pior, que não dá pra passar com o carrinho, não. Bom, agora a Cátia tá chegando na rua onde ela mora, que é a rua Amador Bueno. A gente olhando aqui, o André vai vir aqui mostrando pra gente, olha aqui ó, de fora a fora, a gente vê que as erosões foram, mostra aqui pra gente, André, por gentileza, olha aqui ó, próximo a onde rebaixaram a rua, olha pra você ver, são pedaços de manilha, pedaços de concreto, que os moradores jogaram pra conseguir tentar entrar aqui na rua. Então a gente vê onde nós estamos aqui, cheio de buracos. Aqui desse outro lado também, né, os carros só passam, porque encheram aqui de pedaços de concreto, de entulho, e é aqui nessa rua Amador Bueno que a Cátia mora. Então é assim pra chegar em casa, é quase que entrando numa estrada de fazenda. É, toda vez que vai pra casa é desse jeito. E quanto mais a gente entra aqui no setor, mais a gente percebe a situação, né, são erosões, buracos pra todo lado, né? Aqui não tem jeito, Laris. Eu tô numa situação aqui que tô pra mudar daqui, porque meu filho quer comprar um carro e não tem como entrar. Você vai ver a minha porta como é. Isso aqui é um rio, aqui a gente já pegou senhoras, caída dentro de buraco aqui. Carro dentro de buraco? Carro dentro de buraco, isso aqui é... Isso aqui foi tapado por vocês? Justamente, lixeiro também não passa aqui não. Tiveram que fazer uma escada e também uma rampa? Justamente, pra conseguir entrar dentro de casa. Isso porque rebaixaram demais? Mais da conta, demais da conta. E cada vez que passa a patroa, ele só quer rebaixar, rebaixar. Então na verdade aqui, ó, tem que subir a rampa pra chegar na sua casa? Justamente, tem que subir a rampa pra chegar na minha casa. Você mora aqui há quanto tempo? Tem 15 anos que eu estou aqui. Quando você veio pra cá, a rua tinha qual altura? Não, a rua era normal. Era na altura da sua casa? A altura da minha casa. Vamos subir aqui, sobe aqui pra gentileza, olha aqui. Vou subir aqui na rampa, ela está na escada. Segundo ela, quando ela mudou pra cá, era da altura do barranco aqui? Da altura do barranco, era no arrozinho. Inclusive, a gente pode ver que poste da rede elétrica já está até tombando de tanto que rebaixaram a rua. Rebaixaram a nossa rua, rebaixaram demais. Eu falei que a próxima, eles não passam patroa aqui na minha rua não. Às vezes é melhor deixar o buraco? Do que da forma que está, né? Porque é complicado. E aí, se precisar de ambulância, polícia, aqui não chega? Olha, eu estou com meus pais em casa, porque o meu pai está praticamente encamado, né? Teve uma época que eu tive que pedir, pelo amor de Deus, pra passar a patroa, pra gente estar tentando levar ele pro hospital. Porque era assim, era uma noite sim, uma noite não, nós tínhamos que estar com ele no hospital. Qualquer coisa, tem que levar lá pra rua mais acessível? Mas é, é o que a gente faz aqui. Quando quer alguma coisa, tem que esperar pra lá, porque aqui não é. Socorro, setor dos bandeirantes. Socorro, setor dos bandeirantes. Bom, então essa é a reclamação dos moradores aqui do setor dos bandeirantes, que estão querendo saber da prefeitura de Aparecida, por que que asfaltaram, né, praticamente todos os bairros em volta e deixaram o setor desse jeito aqui. Então, o que os moradores cobram é a pavimentação das ruas do setor, porque os bairros próximos já estão asfaltados e eles querem saber por que o setor foi abandonado pelas autoridades.